Pessoal, boa noite. Aqui é o professor Ednaldo Corrêa, do curso técnico em multimeios didáticos da matéria de... da matéria Homem, Pensamento e Cultura, uma abordagem filosófica antropológica. Gente, o nosso plano, ele terá o seguinte tema, uma abordagem filosófica antropológica. Ocorrerá no dia 18 de junho de 2021, na cidade de Irandubo, Amazonas, com duração de três horas, tá? Então, nós iremos... o que a gente vai abordar no eixo dessa aula? Nós teremos as competências, as metodologias, a estratégia de ensino e implementação, o momento inicial do desenvolvimento e o fechamento, avaliação e recursos necessários, tá? Para as competências, por exemplo, nós temos... vou avaliar a seguinte situação de vocês, né? Compreender o processo de ensino e aprendizagem e como as tecnologias podem auxiliar na prática pedagógica, na formação individual. A metodologia é sempre presencial, com aulas EARD e também aulas presenciais. Na estratégia, nós podemos ter a aula dispositiva, né? Utilizada em sala de aula. E no momento inicial, nós poderemos seguir o seguinte... a seguinte proposta aqui, né? Então, o dever humano, linguagem e educação. No momento... no desenvolvimento, nós podemos ter trabalho e educação. E na finalização, no fechamento, nós podemos ter dever humano e escola, tá certo? Também vou deixar um link aqui de referências para vocês, quem quiser aprofundar no conhecimento. E também um link de apresentação desta aula... Desta aula que irá ocorrer... e que vou divulgar também no YouTube, tá gente? O roteiro que nós iremos seguir. Muito obrigado, tá? Pela atenção de todos. Testa social e teologia vai dar para dar prazer. Teste aula que vai ser lá reflection da conversa. Teste aula que��iblemente é um os dois, né? Teste aula que vai ser 750 mil mix. Teste aula é um dos, né? E aí tá utilizado com esses dois, né? Espl 오늘은 vídeos até os doisęsor Boxes. Teste aula que vai ser.